Fala pessoal, estão na visite do nosso canal Estão com uma série nova Ué, mas que série? Você nem avisou? Então vou botar essa série O Lugar de Woody of War e Dragon Ball Z Budokai Que vai ser da série do... Tá por aqui, se você notar Mas eu vou falar Do Slenderman Aquele que é igual ao Enderman Do Minecraft E quando eu abrir o jogo eu vou voltar Pessoal, voltei aqui Deixa eu ver Aqui Só deixa eu tirar um pouquinho aqui Porque o barulho me dá mó medo Então vamos para o jogo Só me dá mó medo Dá mó ver medo É tensão Ficaria aqui Tentando... Coisa E vamos Vamos Para o jogo Caraca Quer encontrar umas oito páginas Quer procurar Essas oito páginas No começo No começo o Slender ainda está de festa Está curtindo lá Mas quando rolar Meu filho Vem aí O que importa você aí? Só quando encontrar Pelas cinco páginas Eu volto Pessoal Encontrei uma aqui Peguei uma página E quando encontrar outra Eu volto Ah, pessoal Que mais Não é um Antes Vem esse barulho chato Não sei se vocês estão escutando Mas daqui a pouco Eu já volto Pessoal Encontrei uma caminhonete Uma caminhonete aqui Ai Ai não Ai não Ai não Ai não Ai não Ai não Julina e Mili Não Não, não Não, volta Volta, volta Por favor Fica de férias Fica de férias Fica de férias Ah, não Não, não Ah, ele fugiu Ele saiu Ah, não Está ali ainda Ah, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não Ah, não Ah, não Ah, não Não, não Vou pausar aqui Pessoal Ai Ai Ah, não Ah Que droga Velho Caraca Tem que ver Ai, dá maltenção Caraca Meu Caraca Que medo Caraca Velho Quando eu vou voltar o jogo aqui Tá pessoal Então Daqui a pouco Estou voltando Pessoal Pessoal Vamos jogar mais uma partida Só Porque meu Caraca Isso dá muito medo Caraca Pessoal Vou estar deixando a inscrição do vídeo E como baixar Os lander Os lander Tá bom E quando começar Eu volto Pessoal Voltei Caraca Estou Tirar o seu sono Meu Caraca Que intenção Se eu não conseguir mais uma página Nosso deve ficar por aqui E se quer continuar com a série Deixe seu link Valeu Deixe seu link aí Vou dar uma meta Para continuar Seis Sete Realizações E Três Links Tá bom Para mim Bora continuar Aqui Quando achar Quando achar uma página Eu volto Ah, tá cheio de cano Então Daqui a pouco Eu já volto Porque só Eu voltei Aqui Tem uma página Escrito Balequia Leave me alone E tá um desenho Leave me alone Vamos capturar essa aí Cando uma página Vai começar Essa bosta De novo Marque o jogo Filha da mãe Caraca Achei mais uma Tá escrito Can Run Será que Tá escrito Esse é meu filho Mas vamos prosseguir Ah pessoal Ah não Ah não Ah não Ah não Ah não Sai Ah não Sai 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 Filho Mamãe Ah não Ah não Pessoal Pessoal Hoje foi nosso Vídeo de hoje Espero que tenham gostado Samba no nick Faz tudo o que você quiser Mas deixe seu link Ou favorito E qualquer dúvida Deixe nos seus comentários Me dê mais ideia sobre série E valeu Tchau 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 Tchau